A Inersud é uma empresa que desenvolveu e fabrica aerogeradores e a gente tem o objetivo de estar aumentando a nossa participação no mercado e demonstrando o produto no mercado nacional e internacional. Qual é o investimento que você imagina necessário e para fazer exatamente o que? Seria um milhão de reais para aplicar em capital de giro e competências na empresa, em recursos humanos, para realmente poder atingir esse mercado.